Agora checa eu estou passando mal! Eu só vou passar mal! Aufpar, chega! Chega! Eu vou passar mal, sério! Não, chega! 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 Estou toda louco! Ai meu Deus! Estão loucas, eu não consigo nem ficar um pouquinho Que que é isso, ela me perdeu! Acho que é preto a espada para eu brincar lá Ah é, tem à árvore A árvore a gente precisa de à árvore o Thiago e o Lucas não sei aonde pelo menos a gente sabe que não está perdido parece que a gente vai brincar finalmente hein vai colocar a arminha depois eu coloco e a gente já volta eu cansada gente é difícil de gravar isso aí é tipo um vlog eu estou cansada mas ela está me chamando um parque só de bebê eu estou entrando só para não sei para que eu vou subir com ela ali ai posso sentar peraí posso sentar não está tudo sujo nem pensar vou só filmar vocês mesmo o vlog bélgica legal o que vocês estão fazendo gente é uma loucura isso isso é tudo madeira gente isso é tudo madeira eu estou carminha ainda vocês estão achando o que de hoje? nada melhor que ontem ou? melhor que ontem ah gente a gente viu o filme do Sonic foi muito bom né Lara? foi muito bom cuidado do spoiler eu achei muito fofo o Taylor é Tails meu Deus a gente queria fazer um vlog mas a gente não deu o tempo estava muito na hora então não deu para fazer tomei gripada eu acho que o alergia daquela coberta que eu dormi aqui gente matei a Lara matei de novo batei de novo bem na barriga a Célia 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 batei matei matei que que é isso menino? do nada ele aparece eles são eu quero eu quero fazer um pouco eu quero um pouco Célia não sai daí Célia você é muito louca aê César chá vou gravar isso cuidado acho que ali na frente é melhor olha aqui que eu vou chamar que nem alta gente alta de 15 anos no balanço e o meu irmão de 11 anos no balanço e a minha prima de 10 anos Célia vai falar comigo que? a menina que que tem? meu deus meu deus meu deus tá com a chovendo tá com a chovendo tá com a chovendo peraí eu tô gravando vai grava olha olha os ternos aí estão todos sujos é que tá lá gente estão gostando? estão gostando? sim tá muito bom nunca pensado nisso cuidado com a menininha gente ali a Lara e ali ó isso sujei minha bunda eu vou aqui ó nossa é muito 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 ruim não não consigo é muito bom eu vou passar mal gente vou passar mal tá bom como que parei esse negócio tá eu acho que é andando uou gente eu vou sentar um pouquinho no cavalinho tá gente eu tô aqui fazendo aqui eles se divertiram muito a gente já ficou perdido no parque aqui a gente já tá no parque brincando e eu vou me divertir um pouco gente eu quero também não sei nossa tá muito tá tá também lento também lento ah socorro eu quero não não socorro socorro chega 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 eu vou passar mal mas eu vou passar mal Fláber chega chega eu vou passar mal sério não chega 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 eu tô tonto eu tô tonto ai eu tô tonto eu vou no cavalinho eu tô tonto eu tô muito tonto tô me perguntando aqui ai eu vou deitar tô me perguntando aqui se as pessoas são normais ah socorro olha aqui eu tô peraí olha aqui gente que legal uhul ai meu Deus socorro peraí eu vou deitar é muito bom peraí eu quero me dançar aqui uou não dá não eu vou cair aqui como as pessoas dos filmes aqui peraí dois, três e vai eu quero ai não não eu gosto pode ser um pouquinho com você Lara pode ser um pouquinho com o Luca Lara sim deixa ela ei obrigada vai Lara vai um, dois, três e eu estou muito doido peraí aqui tá a Célia e o menino do aqui não conheço eu sou muito doido tá aqui eita gente gente vocês vai cair eu tô falando e ela aqui tá paradinha espera gente porque eu vou afastar mais tá torto parece gente vocês vai muito alto vocês tá indo muito alto vocês vai cair depois depois vocês vai chorar eu vou passar mal tô muito ruim peraí peraí Lucas peraí sai daqui eu vou ser esmagada aqui eu vou deitar aqui vou deitar sério o negócio é molhado eca ai socorro ai tá vou deitar ai gente é muito bom gente olha como eu tô me empurrando ai eu sou da mina é muito é muito bom esse parte ninguém quer vir aqui brincar comigo eu tô sozinha mas o negócio tá indo muito rápido sério eu não sei se é a impressão minha mas eu tô tudo suja nossa eca ô Célia quer brincar comigo vai começar vai meu deus meu deus tô tudo suja na hora que ele falou assim eu ia tá vai vai empurra eles até eles caírem tô brincando não vou fazer isso não quem passar primeiro não vai fazer os três juntos vai peraí 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 Tiago peraí quem passar mal primeiro sai eu tô tudo suja gente quem que tem uma blusa pra mim eu vou pegar a blusa do Lucas é tem que ficar mais não mas o problema é eu sei gente olha aqui olha aqui gente vocês podem me ouvir ó quem sair primeiro perde mas primeiro vocês vão vocês precisam falar que você tá passando mal entendeu vou rodar forte não forte hein dois, três pode rodar forte pode morar até vou ajudar gente eu caí aqui ai eu vou passar mal ô Thiago você pode empurrar aqui pra mim pode empurrar aqui peraí peraí tá muito pouco vem empurrar aqui só uma vez tá passando mal já não vocês vão conseguir ficar muito tempo vai vai quem sair primeiro perde hein não tô forte para para chega Thiago chega chega não continua não mas aí vocês vão passar mal e vocês vão escorregar como eu fiz quem que vai sair primeiro você já tá passando mal não tá muito leve vai mais uma vez uma rodada quem já tá passando mal quem não aguenta mais passar mal sai hein mais vai Thiago depois que você coloca essa calça que eu tô opa lá vai lá vai não a Célia tá caindo deixa ela sair deixa ela sair para para Thiago segura a Célia segura a Célia segura a Célia fala pra ela não não para Célia chega ela perdeu tá vai faz com elas eu falei pra você tentar parar com eles porque senão a Célia ia passar mal a Célia ficou emburrada vai quem vai perder ou não ei só para para parou oi oi tá ok então não o Luca tá caindo para para não o Luca tá quase passando mal estou louca eu não consigo nem ficar um pouquinho que que é isso ela perdeu vou deixando o vídeo por aqui gente porque essas duas essas duas partes do vlog foi muito legal e eu vou deixando o vídeo aqui no final do segundo vlog gente foi muito legal se divertindo aqui a gente vai voltar para casa porque tá muito tá muito cansativo já a gente se divertiu muito aqui e ainda tá sol então até o próximo vídeo fica com Deus e tchau 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 Obrigado.